Ateliê na TV, oferecimento Círculo, editora Minuano, Singer, Acrilex, vitrine do artesanato. Olá, muito boa tarde família, Ateliê na TV, família que não para de crescer em todo o Brasil. Sempre com muita alegria começa mais um programa. Hoje é feriadão, está todo mundo em casa acompanhando o nosso programa. E a Leila Jacobi vai trazer todos os detalhes do ponto Crivo. Trouxe belíssimas peças, eu tenho certeza que vocês vão se encantar pela aula da Leila Jacobi. E a Lina, trazendo para vocês uma sugestão muito legal. Vocês mamães vão se surpreender com essa sugestão da Lina. Um avental, para você que quer uma peça diferente, é um avental feito com fraldinha e toalha. Olha só que legal, e ele destaca para na hora que você for tirar o seu neném do banho, você tem aí uma peça exclusiva. A Lina vai mostrar já já todos os detalhes dessa peça. Eu quero aproveitar antes e mostrar rapidamente os produtos da Tecbond, né? A Tecbond trazendo para todos vocês a linha completa de colas, né? É essa PVA Extra, que é a cola branca. Tem a cola instantânea, viscosidade 1, 2 e 3. Tem a cola de silicone. Tem o super tape fixa a tudo, entre outros produtos que vocês encontram aí nas lojas de todo o Brasil. Dê sempre preferência pelos produtos da Tecbond. São colas de excelente qualidade que auxiliam vocês no dia a dia, na hora de trabalhar com artesanal. Tudo bem, Anine? Tudo bem, doutor. Quer dizer que os nenéns agora vão estar calientes ou quentinhos quando saírem do banho? É, mais protegido, com certeza, né? E uma peça diferenciada, criativa, útil, né? Para o dia a dia das mães, que pode estar ajudando aí bastante. Sem contar a embalagem, né? Que eu fiz aqui, ó. O saquinho para colocar, para dar de presente, mais a toalhinha de rosto. Então fica aí um kit, né? Uma peça também é vendável. Isso, muito vendável. Por ser uma peça útil, na hora que você for oferecer e explicar, né, como utilizá-la para a mamãe, para as vovós, ela já na hora vai pensar que é uma peça que ela vai utilizar bastante. Com certeza. E totalmente diferente do que o mercado disponibiliza, porque eu já pesquisei bastante em mercado, você não encontra uma peça similar a essa, só encontra a toalhinha mesmo. A ideia, né, a Aline estava me contando aqui nos bastidores, é quando você segura o nenén, você segura a toalha assim, né? Com queixo, né? Com queixo, não fica legal. Às vezes cai no chão e tudo mais, aí já tem um velcro aqui na parte da alça, do pescoço. Esse que é o grande detalhe. Que é um grande diferencial. E atrás você solta, ó. Aí solta tudo. Já dá para embalar o bebê. E você enrola o bebê no friozinho agora, no inverno. Isso. Vamos para a nossa aula, que nosso câmera vai invadir para mostrar todos os detalhes, depois tem mais peças aqui que a Aline trouxe, deixando o nosso cenário ainda mais bonito. Isso. Eu vou falar um pouquinho da máquina, da Cute Expression, né? Que eu não posso deixar de falar dessa máquina, porque ela é top mesmo. Muito boa, né? Isso. É uma máquina com 254 pontos. A margem do ponto vai até 9 milímetros. O levantamento e abaixamento do calcador automático, ó. O braço da barra da agulha até o centro da máquina são 25 centímetros. Fora a base extensora que ela disponibiliza e mais a maleta. É uma máquina AutoVolt com 1050 pontos por minuto. É uma excelente máquina. Tem 20 memórias que comportam até 40 caracteres, parada de agulha, tesourinha. Uma infinidade de funções aí que dá para a gente apresentar no decorrer do passo a passo, tá? Para vocês. Vou iniciar aqui já com a peça. Eu trouxe bem adiantada a peça para facilitar até por conta do tempo. Depois lá no site vai ter as medidas certinho. Eu comprei aqui a toalha de metro, de 70 por 80 a medida. Dobrei ao meio e da barra da ponta de fora até o centro deu 21 centímetros. Fiz a marcação com a caneta e recortei. E de altura 30 centímetros, que é a parte da cava aqui, né? Dos dois lados. Essa caneta ela sai, tá? Depois é só passar ferro. Tem aqui a parte do detalhe aqui que eu fiz de tecido que é 29 por 11. A medida. Para fazer um acabamento diferenciado aqui na parte de cima do avental, né? Você vai utilizar também a fralda de metro. Você encontra em lojas de tecido também, ela vende essa fralda. Vou sobrepor aqui ao meio, ó. A sobra eu vou recortar depois. O que faltar. E refilo toda a volta do que sobrar. Tenho aqui o viés que eu fiz, que é de 5 centímetros de largura. Para sobrepor aqui nessa parte, para fazer um acabamento, ó. Aí eu vou passar uma costura reta em toda a parte da frente do avental, para fazer um acabamento diferenciado. Tem a alça aqui também, que é o tecidinho de 5 centímetros que eu peguei. Aqui eu passei uma costura reta, ficando assim, tá? Dessa forma. Para fazer as laterais também. E para fazer a parte de cima do pescoço, eu também utilizei isso daqui, ó. É 58 por 5. Já coloquei o velcro aqui nessa parte, ó. Tá? Que eu já mostro para vocês. Aí eu venho para a máquina passar uma costura reta aqui. E aqui junto com o viés, tá? Para você que não conseguiu anotar as medidas, né? Todas elas depois ficam disponíveis no nosso site. Disponível no site, né? Assim como o programa. Quem quiser assistir novamente, os riscos, os moldes. Sempre no nosso site e no nosso canal no YouTube. Para você que ainda não se inscreveu, é só entrar lá e se inscrever. Passo aqui uma outra costura reta nessa ponta. Se quiser colocar um ponto decorativo para fazer um mimo, também pode estar fazendo, tá? Olha como ela é forte e rápida também. Super rápida, né? Aqui eu já tenho uma peça um pouco mais adiantada para mostrar com mais detalhes para vocês. Ó. Aqui eu já fiz o acabamento ali do viés. Aqui na parte do centro. Fiz as alças, que eu vou colocar uma de cada lado aqui, um centímetro abaixo aqui da lateral. Fiz a toquinha. Que eu peguei dois tecidos de retângulo assim, ó. De 40 por 20. Pode usar o tecido tanto com um pozinho em cima ou um tecido de toalha, como eu fiz aqui, ó. A única diferença é que eu dei um acabamento com o viés e a sobra da fralda eu fiz um acabamento aqui, ó. Na parte de dentro. Passei uma costura reta aqui, ó. E desviro. Ficando assim, ó. Eu já apoio ela aqui com a toca. Ó. Faço o recorte para tirar as sobras. Sempre com um alfinete para não sair fora do lugar e se baseando aqui nas costuras laterais, tá? Agora eu vou começar com o viés aqui nessa parte. E vou contornar todinha em volta com o viés. Fazendo o acabamento. Sem esquecer de prender a alça, tá? Com o viés. Eu coloquei um outro viés aqui nessa parte, ó. Sem esquecer o viés e o velcro. Eu coloquei. O velcro é de 8 centímetros, tá? De comprimento. Vou colocar aqui, ó. O viés. E vou passar a costura. Ó. Ó, vou abrindo e prendendo aqui em toda a volta. Você que tá acompanhando o nosso programa, nesse feriadão ali, mostrando detalhes aí de costura, esse lindo avental. Daqui a pouco tem aula da Leila Jacó. Ó, eu vou contornar toda a volta. Aqui já tem até a peça adiantada pra mostrar pra vocês, ó. Eu contornei com o viés, tudo certinho, pra fazer um acabamento, ficando assim a peça. Olha como fica bacana. Sem esquecer das alças, já tá pronto o seu avental. Aí a gente poderia, na verdade, numa outra aula, mostrar como que faz o kit completo, né? Porque ali eu tenho a fraldinha, que eu mandei bordar, ou você pode fazer uma aplicação. E a embalagem também, que é bem simples, que é um saquinho de presente. Eu queria que você mostrasse, né, no seu corpo, como é que seria o neném saindo do banho, né? Porque as pessoas que estão acompanhando o nosso programa, ó, é bem simples, né? Você não precisa apoiar aqui com o queixo, nem nada, ó. Deixa eu vir mais pra trás. Na verdade, aqui você apoia a criança no colo, que não vai te molhar. Sobe com essa parte, já coloca a toquinha. E aqui tem o velcro pra eu soltar e já embalar a criança, ó. Assim. Bem simples. Só faltou a boneca, né? Muito interessante aqui. Pra demonstrar melhor. A aula da Aline. Achei bem legal. Como é que a gente fala pra Aline? Como é que é, meninos? Ó! Uma aula super útil, né? Até pra quem quer vender a sua peça, coloca aqui nesse kitzinho exclusivo. A Aline caprichou. Mas antes da gente mostrar aqui a aula da Leila, eu quero aproveitar também e falar da máquina da FAF, que é um sucesso, né? A Singer distribuindo a FAF no Brasil. Uma máquina sensacional, com mais de 200 e... 254 pontos, com a margem do ponto até 9 milímetros, uma máquina autovolt, 25 centímetros, que é um grande espaço pra quem gosta de quiltar. É uma máquina excelente. Tem a função tesourinha, costura em ângulo, tem o start-stop, tem a parada de agulha no tecido, fora 20 memórias que comportam até 40 caracteres, né? Pessoal que gosta de brincar aí com os pontos, né? E customização. É um investimento seguro, porque é uma máquina diferenciada, é claro que tem o seu valor, mas é um investimento pra quem quer utilizá-la por muitos e muitos anos, quem quer aprimorar o seu trabalho de costura, seja ele o patchwork ou pro dia a dia, além dos pontos decorativos, é uma máquina extraordinária. Isso, eu não posso deixar de falar, um grande diferencial dessa máquina, Doutor, é o sistema IDT. É um dos maiores diferenciais, os três modelos FAF no Brasil tem esse sistema. O que é o IDT? O IDT é o transporte duplo integrado à máquina, isso em tecidos listrados, malha, em várias situações. Quem trabalha com tecido estruturado também, você tem uma precisão e uma qualidade... Isso, ele facilita na hora que você vai costurando, ele vai empurrando e auxiliando você na hora de costurar. Bom, as informações estão pelo 011-388-8300 ou pelo site, o site, claro, que é 24 horas por dia, né? O site da África Arte, que distribui, além das máquinas, acessórios e muitos produtos para artesanato em geral. E amanhã você pode ligar pra obter informações dessa, que é uma máquina diferenciada da CINJA. Nesse telefone, informações sobre todas as máquinas da CINJA, FAF e acessórios também. Antes da gente ir pra aula da Leila Jacob, eu quero falar da Mega Artesanal. Você que tá acompanhando o nosso programa, é feriadão, tá todo mundo assistindo, em qualquer parte do Brasil, você poderá participar da Caravana da Mega Artesanal junto conosco do Ateliê na TV. Então é legal, porque muita gente tem o sonho de vir conhecer a Mega Artesanal, que é a maior feira de artesanato do mundo, mas muitas pessoas têm medo de vir a São Paulo, não conhecem São Paulo, não sabem como chegar na feira, e aí nós criamos a Caravana da Mega. Olha que interessante, vocês vão poder visitar três dias da Mega Artesanal, claro que junto com a nossa equipe, junto com o nosso pessoal do Ateliê. Vão também visitar a 25 de Março, porque além da Mega Artesanal, muita gente quer ir na região da 25 de Março, pra conferir, pra comprar um pouco de materiais. Lá na 25 de Março também vão passear com a nossa equipe. Vão ter um jantar comemorativo num hotel 5 estrelas, porque vocês também vão se hospedar num hotel 5 estrelas, porque depois de um dia de andar bastante, de conferir todas as novidades e ter os seus cursos, ainda teremos um bingo também no próprio hotel, vocês vão se hospedar num hotel 5 estrelas, e ainda terão dois cursos exclusivos no próprio hotel. Cursos com a Regiane Bopré e também com a Lisandra Sobral. Sem falar dos presentes e de muito mimo. Então você que quer vir pra Mega Artesanal, com toda a segurança que você precisa, venha participar dela com a nossa equipe. Você vai vir até um dos aeroportos, que pode ser o Viracopos, Congonhas e Guarulhos, ou até mesmo até a rodoviária do Tietê. E de lá a nossa equipe vai pegar vocês e ficarão três dias conosco, duas noites, com muita alegria, visitando a feira, visitando a 25 de Março, fazendo cursos exclusivos e sendo VIP na Mega Artesanal. E informações desta caravana, de todas as nossas viagens, tem festival de bonecas, tem pet bolsas, tem caravana pra gramado, pra algodão doce, sempre no nosso site, ou de segunda a sexta, hoje é feiradão, o pessoal tá descansando, no 0 operadora 11 3888 1308. Venha viajar, venha se divertir com muito artesanato, com a família Atelier. Deixa eu cumprimentar aqui a Leila, que sempre faz parte também da família Atelier, né Leila? Isso, vamos lá. Me fala um pouco desse ponto clivo, hein? Pois é, vamos renovar, né? Sempre tem uma novidade nessa parte. Bainha aberta que vai vir. Então, doutor, eu tô usando hoje o Etamine A Metro da Estilotex. Como é que eu amo? Eu posso fazer, ele tem 1,40 de largura, então você pode fazer toalha, pode fazer, que nem aqui, no caso do nosso tempo, eu fiz uma bandeja. Então, eu cortei 35, 45. Certo. Cada 10 quadradinhos é 2 centímetros em medida. Então, eu viro os 10 quadradinhos, dá uma barra de 2 centímetros. E costura, né? Dá o acabamento. Não, aqui eu só alinhavei, porque depois eu vou fazer o ajudo. Tá. Então, eu usei o ponto ilhós. Como eu quero ensinar a casear aqui, então eu vou começar desse outro lado. Então, eu vou trabalhar sobre 4 quadradinhos, ó. Deixo o primeiro quadradinho. Deixo uma parte do fio aqui pra eu trabalhar por cima. É bom sempre relembrar. Esse ponto a gente já ensinou, mas é bom relembrar. 2 quadradinhos à direita, 2 acima, do meio pra fora. Pra fazer o furinho e fazer o ilhós. 1, 2, 3, 4. Agora eu já vou virar, eu vou dar a volta. De preferência, não mudar, não ficar virando muito o trabalho. Pra gente não perder. Porque às vezes a aluna quer virar e se perde aonde vai pôr a agulha. Então, assim, ó. Você consegue bordar sem virar. Com calma. E já vai ficando o furinho. E já vai ficando o furinho. No caso desse desenho, eu preciso pular uma carreira pra fazer o ilhós. O outro ilhós. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dica de como passar pro outro ilhós sem deixar esse fio solto. E fazer com que, na hora de cortar, eu corte o fio. Sempre voltando pro centro. É, ó. Olha lá. Eu fiquei com o furo, né? Agora eu vou virar do avesso. Esse fio eu não posso passar aqui, senão eu tampo esse furo. Então, eu desço esse fio, entro aqui, ó. E lá, lá. Fica o furinho e o acabamento. Aqui eu posso já cortar, que eu já tô com ele acabado. Aí, eu preciso... Se eu colocar esse fio aqui, eu posso, na hora de cortar, eu posso cortar onde não devo. Então, eu posso até dar uma passadinha aqui pra ele sair mais no meio. Ó. E eu vou pular esse fio pra recomeçar o outro ponto. Aí, eu vou pro meio, fazer o meu meio de novo, né? Dois. E vou trabalhar a volta toda. Certo? Acho que deu pra entender, né? Mostrando muito bem. Ótimo. Agora, eu vou casear, que eu deixei uma pontinha feita, pra poder... Que eu gostaria de explicar como corta, que elas têm dúvidas. Então, ó. Aqui eu fiz uma pontinha, e lá eu fiz maior. É só por causa do nosso tempo. Então, eu vou pegar... Pode usar linha lisa, linha mescla, não tem... Fica a critério de cada um. Eu vou deixar três quadradinhos. Vou trabalhar por cima, pra limpeza de avesso. Ó. Dois quadradinhos, eu vou sair no mesmo lugar, com a agulha pra baixo. Ó. Saiu no mesmo lugar. De um por um, eu vou pegar dois. É como o caseado de feltro, tudo. Só os cantos que tem diferença. Ó. Como aqui, eu já tenho um canto, e eu quero cortar entre o ilhós. Então, o que eu vou fazer? O meu canto vai vir um quadradinho pra frente. Eu faço um aqui. Entro no mesmo buraquinho, vou um pra frente. No mesmo, um pra frente. Eu já atingi os dois que eu quero virar. Vou virar a minha peça. No mesmo furinho, eu venho no quadradinho do lado. Aqui. Ó. Aí, eu já virei o canto. Aí, eu vou continuar. Sempre prestando atenção se eu tô pegando os dois quadradinhos. Aqui, eu quero fazer o canto, só que eu vou fazer o canto ao contrário. Então, aqui, ó. Eu paro aqui. Eu venho. Esse aqui, saio no mesmo lugar, que eu vou fazer o canto ao contrário. Mais um no mesmo lugar. Desço. E fecho. Aí, eu recomeço pra fazer o outro canto. Não é difícil. Mostrou muito bem. As imagens estão ótimas. É trabalhoso, mas não é difícil. Porque aí, eu prendo os fios aonde eu quero cortar. Certo? E assim, ó. Aqui, eu já venho, ó. No mesmo lugar. Um pra frente. Fazer mais um biquinho pra ficar bem... Sempre segurando a linha, né? É, sempre... Isso tudo, com o tempo, a gente pega. No começo, fica todo mundo inseguro, mas depois... Você vai vendo... Vai prendendo melhor. A tensão da linha. Você que tá acompanhando aí, é o ponto crivo aí. No Etamini da Estilotex, que é vendido por metro. A Estilotex tem produto pra vagonite, canhamo, talagaças, pra pintar, pra fio, pra fralto. Tecido pra decupagem, patchwork, manta, fumo. Tecido Jutex, filtro e muito mais. E hoje, fez questão de convidar a Leila Jacobi aí pra um lindo bordado aí. Inclusive, o canhamo grosso. É, e também é o mais popular dos tecidos pra bordar, né? O canhamo grosso é o que faz esse trabalho, doutor. Sim, fica lindo, né? Que é o bargelo. Ó, o arremate é feito aqui, ó. Segura aí, segura aí, eu quero mostrar, eu quero mostrar o arremate. Pera aí, segura aí, ó. É o arremate, tá? Pode pôr mais, mas é suficiente. Aí eu vou cortar, limpar, né? Já vou cortar aqui, pra ver se dá tempo de eu ensinar o cantinho. Ótimo. Ó, eu vou vir aqui, ó. Eu vou cortar bem rente. E eu vou puxar, pode ser com desmanchador, mas só pra não perder tempo, eu já vou fazer com a tesoura mesmo. Ó. No outro canto. Tem que tomar cuidado, né? É. Não é um trabalho pra fazer com muita rapidez, né? A gente tem que tomar cuidado. Prestar atenção, né? Ó, esse fio que sobrou, agora eu vou virar e vou cortar o inverso. Eu não tô cortando ele rente, porque eu não posso deixar essa peça mal acabada. Então, com o auxílio de uma agulha, eu vou prender esse fio pro lado de dentro. Você pode fazer caminho, formar outros desenhos, necessariamente, não precisa fazer bandeja. Eu fiz por conta do tempo, mas caminho de mesa, que isso aqui fica maravilhoso. Ó, com o auxílio de uma agulha, eu vou pegar esses fios, ó. Eu ponho o primeiro no tecido, sem molhar a linha, passo, ó, e arremato. Escondendo ele. Escondendo o fio. Então, eu tenho o corte. Ó, vamos fazer mais uma, porque a gente tá bem de perto, ó. Ela passa a agulha primeiro. Eu passo a agulha primeiro. Certo. Ó, eu acerto os fios, né? Pra ficar... Prendo na agulha. Olha lá. E eu, quando eu vou fazer o ajúlio, eu já seguro aqui, eu tenho a peça acabada, sem os fios cortados aqui. Olha que lindo que fica a peça pronta. Fica, fica. Vamos aproveitar aquela outra dica que você falou, que vai dar tempo sim. Isso, vai, vai. Todo mundo acompanhando o nosso programa, visitando o site da Estilotex, pra conhecer um pouco mais do cânhamo, vagonite, talagarças, toalha, fralda, tecido pra decupagem, manta. A Estilotex trazendo pra vocês produtos aprovados por renomados artesãos e formadores de opinião em todo o Brasil. Alta qualidade, variedade de cores nos produtos, que permite a originalidade do seu trabalho. Visite o site, conheça toda a linha da Estilotex. Um beijo pra toda a equipe, que trabalha bastante, diariamente, pra trazer sempre o melhor pra você, que ama artesanato, a Estilotex parceira aqui do nosso programa e trazendo, claro, produtos diferenciados. Ó, doutor, isso chama-se canto mitrado. Então, eu vou fazer a dobra, né, do tanto da minha bainha. Eu vou vincar dos dois lados, ó. Aí, eu vou pôr esses meus dois dedos aqui e vou cortar essa sobra de tecido na diagonal. Ó. Aí, eu vou dobrar. É interessante isso aqui. É bom dar dica, porque a mulherada gosta. Ó, eu vou acertando até esse canto ficar aqui, ó, juntinho aonde eu desfiei. dobra. Ó, vai fazendo cantinho até. Aí, com a agulha e a linha de costura, já. Eu faço o canto antes do ajor. Ó, eu já tenho aqui só pra mostrar. Com a agulha com ponta. Ó, eu vou fazer como se eu fosse costurar tricô. Ó. Passo de um lado com o fio. Ó, venho do outro. Ó, com ponto invisível eu vou juntar esse canto. Você pode fazer bandeja, toalha de mesa. É, você pode fazer esse canto ficar bem. Aí, ó, você vai ajuntando que aqui ficou, tá vendo? Separadinho. Aí, eu venho com a agulha. Ó, e vou juntando. É fácil de fazer e fica uma peça bem acabada. Fica muito bonito aqui a peça. Aí, ó, olha o lado. Ó, pronto, ó. Tá vendo, ó? Aí, ele fica bem acabado e não há... Porque, às vezes, acontece um acidente de você puxar o fio aqui, fica o buraco, não fica tão bem feitinho. Passar o telefone da Leila, né? Quem tiver qualquer dúvida pode entrar com ela. A Leila Jacobi sempre muito simpática aqui com a nossa equipe, trazendo pra vocês os produtos também da Estilotex, que quando a gente fala em artesanato tem essa variedade de produtos. Comidado também o pessoal, né, Leila? Então, pra visitar o site da Estilotex, aqui ela trouxe alguns dos produtos, né? Tem passo a passo, tem novidades. Xadrez, é. Os produtos são muito interessantes pra aqueles que amam trabalhar com artesanato variado, seja o patchwork, seja bordado, seja pintura, seja vagonite, cânimo, tem produtos aí de excelente qualidade pra você que ama trabalhar com bordado sabe de como é bom poder ter um produto como esse. Nessa próxima semana, na terça-feira, hoje é feriadão, quero convidar vocês pra vir no dia do Ateliê Especial Linhas, que é o Tricô, Crochê e Bordado. Pra você que nunca participou do Dia do Ateliê, fica aqui nos nossos estudos, aqui em São Paulo, na rua Turiaçu, 1267. A entrada é gratuita e a gente consegue reunir mais de 20 até 30 professores que ficam dando aulas demonstrativas o dia inteiro. Você que gosta do Tricô, do Crochê e do Bordado, na próxima terça-feira é o Dia do Ateliê Especial Linhas. A entrada é gratuita, a gente pede pra que você traga um quilo de alimento não perecível. Eu sei que tem muita gente que mora distante de São Paulo que não tem como vir, mas você que mora perto ou até mesmo em São Paulo é o nosso convidado ficar próximo à Avenida Sumaré, próximo ao Estádio do Palmeiras e o metrô mais próximo é o Metrô Barra Funda. Nessa terça-feira é o Dia do Ateliê Especial Linhas, Tricô, Crochê e Bordado. Aí na outra semana, no dia 7, a gente já está convidando vocês que é o Dia do Ateliê Especial Extêncio. Mayumi e Takuchi junto com os professores estarão aqui também dando aulas demonstrativas, trazendo e desmendando os mistérios do Extêncio. Pra você que gosta da pintura em tecido, pintura em madeira, Mayumi e Takuchi e outros grandes professores no dia 7 de junho aqui na Turiasul 1267 em Iperdiz. Eu estava falando do nosso site e eu queria colocar as imagens do site do Ateliê na TV porque você que ainda não visitou o nosso site é muito simples. É só você se cadastrar dentro do nosso site ateliê na tv.com.br e depois que você se cadastrar você poderá assistir a todos os nossos programas na íntegra, gratuitamente, todos os riscos, todos os moldes, sempre gratuitamente. Tem também, claro, o nosso canal que é no YouTube pra você poder assistir e não só a este programa com a Leila Jacobi. Você coloca o nome lá Leila Jacobi. Vão aparecer todos os programas que a Leila já esteve aqui entre outros professores também. Ateliê na tv.com.br Obrigado a todos vocês pelo carinho e pela audiência. Um ótimo feriado pra vocês. Manda beijo, Leila. Manda beijo, Aline. Tchau, pessoal. Valeu! Tchau, 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 tchau.